Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Olá pessoal, passando aqui para convidar vocês para mais um projeto Canal Reforma Aqui, certo? Eu abri um novo canal no YouTube que se chama Cortes do Reforma Aqui. Então é um resumo de todas as famílias que a gente já filmamos, de todas as famílias que a gente ajudamos, certo? Então peço a vocês que se inscrevam lá no canal, deixe o joinha que é muito importante, que vocês vão, a partir de hoje, vocês vão reviver de novo tudo que já foi feito no Canal Reforma Aqui. Todas as famílias que a gente ajudamos, vai passar de novo para vocês, porque é um resumo de tudo, né? Vai ser alguns cortes e o nome do canal é Cortes do Reforma Aqui. Então vai lá, se inscreve, deixa o like lá para a gente que é muito importante, né? E passando aqui para dizer a vocês que o canal, sei que tem muitos fakes aí, muitas pessoas colocam o nome do Canal Reforma Aqui, mas esse canal é do Cleves, é do povo do Canal Reforma Aqui. Abri e para vocês se beneficiar das famílias que a gente já ajudamos, né? Assistiu nos vídeos, de pessoas que vocês não assistiram ainda, porque é muitas famílias que a gente já ajudamos. E pessoas que estão chegando agora, o YouTube não entrega os vídeos velhos, só entrega os vídeos novos, certo? Então por isso que a gente resolveu fazer esse novo projeto. Então vão lá, se inscrevam no canal, quem não foi inscrito ainda. E um projeto novo para vocês, um presente do canal para vocês, de mim para vocês. E agradeço a vocês imensamente por tudo que vocês têm feito por essas famílias, né? Tem pessoas que querem rever as famílias e não conseguem encontrar os vídeos. Então hoje vocês vão ter a oportunidade de assistir passo a passo, desde o começo. Vai começar pela casinha da avózinha, de 105 anos, Dona Francisca, que hoje se encontra com Deus. Foi a primeira casa que o canal doou. E vocês vão até o último, né? Do primeiro até o último. Então vão acompanhando lá também. Fiquem por dentro de tudo. E tamo junto. Cuida. É show, papai. Vai.